Um alerta para os pais de adolescentes sobre uma questão que está preocupando também as autoridades. Depois do já conhecido jogo Baleia Azul, novos grupos em redes sociais são investigados por incentivar o suicídio entre os jovens e adolescentes. Uma série de mortes acende o alerta sobre esse problema. As revelações de quem sobreviveu a esses jogos criminosos são assustadoras. Igor Pires Moreira tinha 15 anos, era cheio de amigos, tinha uma namorada e aparentemente vivia como qualquer outro adolescente. O Igor era um filho muito carinhoso, muito amado por todos, de um carisma e de uma educação enorme. A rotina do Igor era assim, ele ia para a escola, chegava em casa, almoçava e vinha para cá. Passava tarde com os jogos online, jogos esses que a mãe via, jogos comuns entre os adolescentes. Só que depois da morte, os pais acreditam que ele participava de um jogo muito mais perigoso, do qual ele nunca falou. No dia 21 de fevereiro, Igor se enforcou numa casa da vizinhança que estava vazia. Horas antes, ele tomou várias cartelas de remédios de pressão do pai. Quando a mãe descobriu, ele fugiu de casa. E quando nós chegamos no quarto dele, que eu fui até pegar o computador, o computador dele estava formatando. Quando ele sumiu, a primeira coisa que ele fez foi formatar o computador. A polícia acredita que Igor seja mais uma vítima de um grupo que se espalhou pelas redes sociais, conhecido como The Haters ou os odiadores. Pelo menos seis suicídios de jovens de Goiás estão sendo investigados. Em cinco casos, um elo em comum. A amizade nas redes sociais com o líder do grupo The Haters, que atende pelo nome falso de Igor Akbar. Um fato em específico que chamou muita atenção foi a presença de alguns jovens estranhos, aquela relação de amizade que o adolescente Igor possuía, estarem no velório do início ao fim. Tirando fotos, como se estivessem participando de um evento realmente que não fosse um velório. Através, então, da identificação desses jovens, nós chegamos a esse grupo, esse grupo cibernético chamado The Haters. O principal alvo do The Haters são jovens com algum tipo de depressão. O grupo utiliza as redes sociais para induzir crianças e adolescentes a tirarem as próprias vidas. A lógica é parecida com o jogo da baleia azul, que estabelecia desafios que levavam os usuários ao suicídio. A família de Igor não entende a participação do filho neste tipo de grupo. Mas poucos dias antes da tragédia, a mãe teria identificado uma das tarefas, a automutilação. Não existe uma única causa para alguém se matar. O que a gente pode entender é que existe uma desfuncionalidade, que existe aquilo que eu chamo de processo de morrência acontecendo, uma complexidade de processos autodestrutivos que culminam no suicídio. De Goiânia para Rio Verde, cidade a três horas da capital. Aqui encontramos Eunice e as fotos de Caroline, que aos 15 anos se jogou do alto do prédio da escola onde estudava. Foi da mesma forma que aconteceu em Goiânia. É isso que a gente tem ligação, sabe? O inquérito ainda não voltou de Goiânia, a gente não pode afirmar nada, não pode ter certeza de nada. Mas eu acredito que tem alguma ligação, sim. Caroline fazia tratamento para a depressão e distúrbios alimentares. A jovem chegou a cortar os pulsos, mas segundo a família, parecia se recuperar. Fazia planos para o futuro e passava muitas horas no computador, mas sempre com a desculpa dos estudos. O que é que acontece com essa geração? Que é vazio de quê? E que não é falta de amor, não é falta de carinho, é falta de quê? E de pensar que tem alguém que tem a capacidade de incentivar a outra pessoa a tirar a própria vida. Isso é muito triste, sabe? Tem que... a gente tem que fazer alguma coisa urgente. Os adolescentes se sentem vazios, sabe? Se sentem sem fé. Mas no meio de tantas histórias tristes ligadas a estes grupos, encontramos uma de superação. Os sinais da automutilação estão quase desaparecendo, mas foram cinco anos se ferindo. A jovem prefere não se identificar. A adolescente costumava desabafar na internet. Escrevia frases que mostravam o seu desespero. Estava a ponto de cometer um ato extremo. Um dia, escreveu uma mensagem em que parecia se despedir. A postagem não passou despercebida. Uma das pessoas que viram as palavras de socorro foi a delegada da mulher de Rio Verde. Começou uma corrida contra o tempo para descobrir onde estava aquela garota. Junto com uma psicóloga, a delegada abordou amigos da adolescente nas redes sociais e conseguiu o endereço. No dia, eu e a psicóloga que encontramos com ela, a gente ofereceu o apoio psicológico, o apoio psiquiátrico. A gente ia fazer o encaminhamento para ela tomar medicação se fosse necessário. E também a amizade. O esforço valeu a pena. A menina aceitou a ajuda e o tratamento. Mas nem todos os casos terminam com um final feliz. O que ninguém explica é o que faz alguém estimular outra pessoa a se matar. A polícia já tem a identificação dos integrantes do grupo The Haters, mas a informação segue em sigilo para não atrapalhar a investigação. Indução ou auxílio ao suicídio é crime com penas que variam de dois a seis anos de prisão. E pode ser duplicada se a vítima for adolescente. Quem perdeu os filhos espera que outras famílias não passem pela mesma dor.